Mais um vídeo aqui no canal Aurélio Canadá, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, deixa o like, segue no Instagram, segue também essa fera aqui no Instagram. Segue aí, gente. Tiagão. Pessoal, vídeo vinho diferente hoje pra vocês aqui. Tô aqui com o nosso amigo cantor Tiago, né? A gente teve o prazer de se conhecer no podcast há um ano. Em novembro do ano passado. Novembro do ano pra trás. Parece que foi muito tempo, né? Parece. Mas não, foi agora, um pouco, foi novembro. Topzera. E foi um prazer te conhecer no podcast. Camarada, gente fina, a gente conseguiu manter a amizade. Tá de volta, se não gostou do Canadá. Rapaz, gostei demais da conta, viu, cara? Falar assim, ano passado a gente veio pra cá, em novembro. Fizemos um show aqui. Eu conheci o Aurélio um pouco depois do nosso show, né? E foi massa demais. E tô de volta, rapaz. Tô de volta. Agora é diferente, né, meu amigo? Viemos no verão. Topzera. Parece que é outro país, né? Aqui no verão parece outro lugar. E bonito tá aqui. Você tá rolando um malabarismo ali, ó. O que eles chamam de Little Times Square. É, Little Times Square. Ô, Thiago, aí a gente tá falando, então, pegando o gancho, né? Você veio no inverno, agora no verão. Qual que você gostou mais aí? Rapaz, foi legal também no inverno. Mas o frio aqui, eu falo que as pessoas que moram aqui, elas têm que casar ou têm que ter uma namorada. Porque ficar aqui, passar o inverno do Canadá, solteiro, rapaz, é triste, viu? É triste. Dá não, dá não, dá não. Tem que ter um cobertor de orelha. Tem que ter um cobertor de orelha. Se eu mudasse pra cá, eu tenho pretensão, viu? Eu te falei quando naquela época... Por isso que eu tive a curiosidade de fazer esse vídeo com você aqui, mais uma vez. Gostei demais, assim, Neto. Eu faço shows aqui, faço shows nos Estados Unidos, né? Uhum. E em todos os lugares que eu passei nos Estados Unidos, foi muito bacana. Mas a galera do Canadá, principalmente aqui de Toronto e Halifax, são animadas demais. Animada. Pode crer. A galera vem com sede mesmo, sabe? Então foi muito bacana. Meu segundo show aqui no Canadá, tô muito grato. Foi bem recebido, então, pelos brasileiros aqui. Mais uma vez, muito bem recebido, graças a Deus. Fez bacanas amizades que eu vi aí, né? Graças a Deus. Principalmente com você, né, amigo? A gente, desde novembro do ano passado, quando a gente foi lá no podcast, a gente conversou pela primeira vez, a gente se fala quase todos os dias, né? A gente conversa sempre, você me fala como é que tá a vida por aqui, eu te falo como que tá a vida por lá. Isso. A gente se tornou amigo de verdade. E eu tenho certeza que esse ano foi só pra confirmar que a nossa amizade é pra vida mesmo. Gratidão mesmo por ter, mais uma vez, me receber aqui de braços abertos. Então, tamo junto, eu também te agradeço. Igual você falou, né? Fui lá no Brasil, lá, deu maior apoio, vou ir, te busco e tal. Mas só que eu tava em São Paulo, né? Eu tava pro outro lado, eu tava na correria também. Mas eu falei, cara, qualquer coisa que me fala que eu vou te buscar no aeroporto. E você já viu, né? Que às vezes a gente demora um pouco pra responder, fica desconectado um pouco, mas... Porque esse cara aqui, gente, você sabe como é que é, né? Esse cara aqui, você olha o Instagram dele, tem mais de duas mil notificações no Instagram. É muita gente falando com esse cara o tempo inteiro. Querendo saber as coisas do Canadá, esse cara passa todas as informações verdadeiras, que é o que é mais importante, né? Não conta balela pro povo, igual muitos aí, só conta verdades. É por isso que você tem tantos seguidores, é por isso que você é muito querido por todos eles. Obrigado, obrigado aí pelo carinho e pelo apoio e por tá falando bonito de nós aí, né? Mas é isso, Thiago. Não adianta a gente querer enfeitar. Vocês vêm aqui e vão ver a verdade, a verdade e a realidade, né? Com certeza não tem jeito. E o showzão lá em Halifax foi topzera? Foi top demais, agradecei demais a galera de Halifax. Minha primeira vez em Halifax, é a segunda vez em Toronto e a primeira vez em Halifax. Foi recebido lá também por uma galera muito bacana. Show de bola. Acho que é brasileiros em Halifax, com o pessoal de lá também que faz... Quero mandar um abraço pro meu amigo Brunão, lá de Halifax. Deu imbolo, devia ter falado pra você encontrar ele lá. O cara é gente fina pra caramba, né? Na próxima, ano que vem nós estamos juntos aí, se Deus quiser. Tiagão, então beleza. Você falou que tem uma vontadezinha de morar no Canadá. Você, um camarada, cantor, artista, estabilizado no Brasil, vive da música. Por que você tem uma vontade de morar no Canadá? Cara, acho que assim, a segurança, né cara? A questão de você poder andar tranquilo em qualquer horário, sabe? E também conheci pessoas aqui que deixaram marcas mesmo, então foi muito bacana. Eu tô trabalhando minha aposentadoria já, né? Tá trabalhando minha aposentadoria. Tô trabalhando minha aposentadoria já, então... Será que é um país bom pra aposentar? Não, eu vou me aposentar, vou me aposentar, tô organizando umas coisas no Brasil pra me aposentar. Dentro de uns próximos cinco anos, se Deus quiser. E aí a gente vai escolher um lugar tranquilo pra gente morar. E o Canadá é um bom lugar. Pode crer, topzera. É uma ótima opção. Muito bom. E os Estados Unidos, vai lá fazer um showzão lá também dessa vez de novo? Tô indo agora, eu parto pra lá na sexta-feira agora, na madrugada de sexta pra sábado. E a gente vai fazer shows, a gente fazia sempre em São Francisco e o Itá. Esse ano a gente tá fazendo a Flórida, pela primeira vez também. Primeira vez que eu vou conhecer a Flórida e primeira vez que eu vou fazer shows na Flórida. Topzera. Ô Tiago, vem cá. De vez em quando aparece um pessoal aí perguntando sobre música. Meu canal vem de tudo. Até cantores vêm perguntar se é possível viver da música no Canadá. Deu pra fazer uma graninha boa aí? Olha, eu como tô vindo em turnê pra cá, graças a Deus tô voltando muito bem pra casa. Agora, pra você escolher, ou o Canadá, ou até mesmo os Estados Unidos, todos os amigos que fiz da música, da área da música, eles falam pra mim que pra viver de música não dá. Porque aqui não é como o Brasil, ou os Estados Unidos que seja. Não é como o Brasil que tem eventos todo fim de semana, ou a semana inteira, tem boates a semana inteira. Não, aqui são eventos esporádicos. Então, vai dar pra você fazer seus shows, sim, mas vai ter que trabalhar com outras coisas também. Pode crer. É o que eu ouço dos amigos músicos que eu conheci por aqui. Top zero. Por aqui e pelos Estados Unidos. Conheceu bastante cantores aqui? Aqui eu conheci alguns, né? Conheci o Pierre, né? Eu conheci a Stephanie também, que canta absurdo. Inclusive fez uma participação no meu show, muito bacana, entendeu? Ela tá trabalhando bastante por aqui também, que eu tenho acompanhado bastante o trabalho dela. Mas eu acredito que viver de música nem aqui, em nenhum lugar fora do país, música brasileira, tá, gente? Se você fizer música americana e tal, enfim, eu acho que acredito que vai dar pra você trabalhar mais. Agora, viver de música brasileira fora do Brasil, eu ainda não achei o lugar. E dá pra viver somente de música. Pode crer. Pelo menos eu não ouvi de ninguém ainda. A esse país dá pra você viver de música brasileira, que não seja o Brasil. Top zero. E aí, lá nos Estados Unidos, lá você já fez show várias vezes. É o quarto ano. É, onde você é mais bem acolhido, assim, pelo público. Porque eu vi que aqui, você foi muito bem recebido ali no show. Grande show, parabéns, né? Bom demais. Você também, com a sua humildade, né? Conversa com todo mundo, cumprimenta com todo mundo. Isso é muito bonito de sua parte. E eu vi que você deu uma atenção, assim, em geral. Foi muito bem recebido. Aonde você é mais bem recebido? É que eu não estou te deixando a saia. Ai, meu Deus do céu. É porque, assim, cara... Cara, assim, o Utah também já me receberam com muito... Me recebem sempre com muito carinho lá em Utah. E Southlake City. Que a gente vai todo ano, né? Aqui, cara... Aqui eu fiz irmãos mesmo, aqui, né? Eu fiz pessoas aqui que eu vou realmente carregar pra vida, né? Então fica muito difícil dizer, sabe? Agora, por exemplo, Halifax mesmo. Uma coisa que eu estava até vendo pela divulgação e tal, que era mais família, sabe? Que era um lugar mais família, mais casal. Onde a gente achou que o show seria um pouco mais... Mais coisa de questão de romance mesmo, assim. Mais família mesmo, assim. Mais parado. Eu acho que é isso. A galera lá quebrou tudo, cara. Dançaram do começo ao fim. Dançaram do começo ao fim os casais, os solteiros. Então se entregaram mesmo, sabe? Não sei se é por causa do nosso jeito mesmo, como você mesmo disse, né? Que eu acho que deixa todo mundo à vontade também, né? E o nosso show por ser muito pra cima, né? Muito porrada, né? Desde o começo, o show é bem animado. Então não sei se isso também ajuda, soma. Mas a galera acha que isso é boa. Aliás, assim, Aurélio. Todas as vezes que eu saio de casa pra fazer meus shows... Nem me repito de falar isso, porque é uma verdade. Todas as vezes que eu saio de casa pra fazer meus shows... Eu sento no quarto vazio e tal. Eu converso com Deus. E peço pra Deus abrir os corações das pessoas que vão... Que vão sair de casa pra me assistir, sabe? Pra que realmente me recebam de braços abertos. Que a minha fala com Deus é... Pai, não me deixe ser envergonhado diante dos meus inimigos. Sabe? Porque, cara, eu saí do meu país. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Saí do meu país, do Brasil, pra poder fazer um show fora. Sabe? Eu não imaginava nem viver de música no meu país. Imagina fazer turnê fora dele, sabe? Então, tudo que a gente vive é um grande sonho. É um grande milagre. Entendeu? Então, eu peço somente a Deus. Porque, infelizmente, existem pessoas que não estão felizes com as suas vitórias. Você vê isso até nos próprios postos que você faz, né? Às vezes você posta uma parada tão bacana pra você. Uma vitória tão grande na tua vida. Que poucas pessoas vão lá e curtem. Poucas pessoas vão lá e repercutem aquilo. Poucas pessoas se dão o trabalho de galapar. Caraca, Thiago. Caraca, Aurélio. Que bacana, cara. Isso você conquistou. Parabéns. Que Deus te abençoe cada vez mais. São muito poucas pessoas. Você vê lá três, cinco mil visualizações num stories. Mas você vê duas, três pessoas te aplaudindo. Te aplaudindo, né? Então, infelizmente, tem muitas pessoas que não estão felizes com a sua vitória. Que não ficam felizes com a sua vitória. Mas a gente não tá aqui por elas. A gente tá aqui pelas pessoas que gostam da gente. Que querem que a gente cresça cada vez mais. Então, é por essas pessoas que a gente segue trabalhando. Muito bom, Thiago. Muito bom mesmo, viu? Parabéns por essa humildade. Amém. E a gente, eu quero agradecer em nome de todos os brasileiros aqui de Toronto. Te agradecer pelo show que você vem aqui trazer pra nós, né? Eu vi a alegria do povo, o pessoal dançando e curtindo. A gente vai deixar uns pedacinhos pra você aí. Lembrei que eu filmei lá alguma coisa. Eu vou deixar pra vocês aí, tá assistindo. O show foi muito bacana. E a gente espera receber você mais vezes aqui no Canadá. Deus quiser. É isso aí. Dizer, amigo, que foi uma honra te receber de verdade. Que a gente sabe como é a vida de vocês. Aliás, não só você, como todos que estiveram no show. Porque a gente sabe como é a vida de vocês aqui. É que é corrida. É de muito trabalho. Então, vocês mesmo cansados, pós-trabalho, irem assistir o meu show. É de uma gratidão sem tamanho, assim. Que eu quero realmente agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo. Como eu tenho feito amigos aqui. Eu tenho visto como a vida de vocês é corrida aqui. Então, saber que vocês saíram do trabalho cansados. E ainda assim foram lá me assistir. Muito obrigado. Muito obrigado. E é corrido mesmo. Porque... Teve muita gente que trabalhou no dia seguinte ainda, né? Isso. Eu mesmo trabalhei, desmontando o podcast. Trabalhei o dia todo e estava exausto. Falei, não, eu vou lá. Porque da outra vez que você teve, eu não consegui assistir o seu show. Foi, foi. E agora eu falei, não, eu vou lá. Porque o cara é 10, o cara é gente fina. Inclusive, tem o podcast dele que pra mim, assim. A gente tem mais de 100 vídeos no nosso Traz que eu levo podcast. Todos maravilhosos. Todos maravilhosos, mas o podcast com você pra mim, nossa, foi um dos melhores, cara. Assim, a sua história, de onde você saiu, onde você chegou, tá ligado? Assim, baseei em mim, entendeu? Porém, você saiu pro mundo artístico, né? Foi, virou artista e eu vim pro Canadá trabalhar na obra, né? Mas a história é a mesma, cara. Diferente de muitas pessoas que vão nos meus shows, né? Que vão assistir o Tiago Oliveira, cantor e tal. Você foi assistir seu amigo, o Tiago. Pode crer. Você me conheceu como Tiago, não como Tiago Oliveira. Não me conheceu em cima do palco, né? Então, sou muito grato. Muito grato mesmo. Muito obrigado mesmo. Muito bom. Você tem um cara no Brasil que ora muito por você e que torce muito pelo seu crescimento. Muito obrigado, viu? Tamo junto. É isso aí. Mostrar pra vocês um pouquinho a cidade. Tá rolando um malabaresmo sinistral aqui, ó. Tá uma delícia esse Canadá. Muito bom, né? A gente tivemos o prazer de almoçar ou jantar aqui hoje aqui junto, né? Igual você falou, é bem corrido, mas eu falei, não, não posso deixar de ir lá. Passar um momento com o nosso amigo Tiago, né? Que você é um camarada muito especial pra nós aí também na comunidade. É isso aí. Obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha vocês aí de Toronto, dá uma força, se inscreve, compartilha. O cara sai lá, acompanha a sua jornada, cara. Como é que você aguenta? Você saiu do Brasil numa quinta ou sexta? Foi no dia dos namorados, no dia seguinte, não, foi dia, não lembro, nem lembro mais que dia foi, tô completamente perdido. Eu lembro que eu fiz um show no dia anterior, cheguei, fui direto pro aeroporto, quatro horas da manhã, pra pegar o voo de sete e meia, né, sem dormir, né? Cheguei aqui pra fazer já show no dia seguinte. A gente ficou quatro dias praticamente sem dormir. Virado, virado. Fizemos duas horas e meia de show em Toronto e duas horas e vinte de show em Halifax, no dia seguinte. Eu fui invocado de ver você chegar, né, acompanhar o seu chegado um pouco, né, nós ensinamos trocando ideia no WhatsApp, chegou, não dormiu, foi fazer show, aí a gente saiu do show, passou num lugar na casa do amigo nosso aí, e falei, cara, eu vou dormir, e você virou a noite, viajou dez da manhã, fez show, falei, não é possível, cara. Tô recuperando agora, tem semana pra recuperar. Eu comecei um pouquinho na festa lá com o pessoal, com os amigos, com os seguidores, cheguei em casa com o ouvido do Enio e Roco, falei, esse cara cantou do jeito que cantou, duas horas e meia nesse palco, você tá doido. Tem que dar os parabéns. E pro pessoal te seguir no Instagram também aí? Tiago Oliveira Oficial, Tiago 100H, tá, turma, Tiago Normal, Oliveira com dois L's. Tiago Oliveira Oficial, lá você vai ver a agenda, vai ver a nossa vida, vai ver os vídeos que eu faço com a minha mãe, lá que todo mundo morre de rir. Topo, os vídeos com a sua mãe é bacana demais, cara, você é louco. Minha mãe é terrível. É a segunda DC, é a reencarnação da DC Gonçalves, ela. É, vocês têm que ver o podcast lá pra vocês verem a jornada e a passagem que você tem com a sua mãe, né, que você deixa lá. Aí vocês vão entender, vocês vão entender bastante. Pessoal, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado, é nóis, fui. Gente do céu, é que eu gravei um vídeo agora com o canal do Aurélio, falei no canal que o Canadá é um lugar maravilhoso, que dá pra poder andar tranquilo, que ninguém tem roubo, não tem assalto, não tem nada. Roubaram a bolsa dele com a GoPro, né? Nossa, cara, e agora eu lembrei que os meus microfones tá tudo lá, né? Nossa senhora. Ainda falei, vou ter que gravar de novo o vídeo, meu. Vamos gravar e falar que tem roubo, sim. Não vou gravar não, você é doido. Meu Deus, você tá maluco, sério mesmo, gente. Caralho, que viagem, cara. Caralho, agora o prejuízo foi grande. Posso me gravar o futebol, tá lá?